Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Vou aqui falar de um relato. Eu precisei da garantia do BV Magazine. O que eu tenho a dizer pra vocês? Eu tenho que dizer que eu realmente me impressionei. Que a loja, eu mandei um e-mail, porque uma porta de um móvel de madeira veio torta. Daí o que eles fizeram? Eu falei, olha, pra não ter que remover o móvel, ter que fazer o trâmite de embalar aquele negócio gigante, que eu tinha jogado o papelão fora. O que eu fiz? Resolvi pedir a porta que estava torta pra mandar outra. E eles mandaram. E bem, vou abrir aqui pra ver como que veio. E vocês são testemunhas. Esse aqui é a trava que é utilizado pra que o móvel seja fechado. Porque quando você fecha, ele trava automaticamente. E bem, isso aqui veio com defeito. Não trava o que está ali na pia. Então, vamos conseguir trocar isso. Mandaram aqui dois painéis. Dois pedaços. Duas madeiras que são da porta. Mas achei estranho que não tem dobradiça. Mas bem, é isso. Espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, comentem e valeu! Tchau. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau. 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 Tchau.